Olá, amigos, tudo bom? Meu nome é Eric e hoje eu estou aqui para fazer um comentário sobre todas essas provas do Enem que muitas pessoas fizeram, eu fiz, e eu acho que tem muita gente sendo muito assim, forte demais em relação a dizer que as provas foram difíceis. Olha, eu discordo, tá? A prova não estava difícil, as perguntas não estavam difíceis, difícil estava de resposta, porque estava difícil pra caralho!